Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E pra quem é novo no canal, seja muito, muito, muito bem-vindo pra nossa turminha de fofuchos. E hoje nós vamos colorir o castelo da princesa. Olha que castelo mais lindo! Tem aqui o banheiro, sala, cozinha, quarto e muito mais. E hoje também é dia de mandar os meus beijinhos, então fiquem ligadinhos no vídeo porque o beijinho pode ser pra você. Então tá fofuchos, vamos começar a colorir! Esse castelo aqui é todinho cor de rosa com as janelinhas azuis. Tchau, tchau! O quarto dessa princesa é todinho em amarelo, laranja e roxo. Tchau, tchau! O banheiro tem tons de azul e caramelo. A sala dessa princesa é laranja, vermelho e dourado. Tchau, tchau! A parede dessa cozinha é salmão e o conjuntinho de xícaras serão azuis. E antes de eu pintar a cozinha, vamos aos nossos beijinhos! E o meu beijinho de hoje vai para... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Lorena Alves, a Silva, para Isabela e para Lara! Um beijo, meus amores! Lembrando, fofuchos, que pra ganhar beijinho da Desenholândia tem que ser inscrito no canal, dar like em todos os vídeos que você assistir e sempre estar comentando. Quanto mais você comentar, mais chances eu ver o seu comentário e ganhar beijinho. E agora vamos terminar a cozinha da princesa! Tchau, tchau! Muito bem, fofuchos, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso castelo lindo, lindo, lindo da princesa. Um beijo no coração de todos vocês. Tenham um dia super, super, super colorido. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, então. Tchau! Tchau! Tchau!